Eu acho que não é nem buscar, acho que é achar, sabe? Porque com a afinidade nossa, é assim, é como se as peças fossem casando, né? Eu sinto isso quando a gente toca. A gente achou uma sonoridade que é meio, é fruto da nossa experiência, da nossa intenção musical, né? É, eu acho esse grupo muito elegante, sabe, de sonoridade, tem uma preocupação muito grande com a dinâmica. Então, acho que a gente achou, não é que a gente não buscou, não. A gente achou, na verdade, uma sonoridade que já estava dentro da cabeça de cada um, a gente só achou as pessoas que fariam essa sonoridade. Isso foi muito natural, né, Márcio? É, completamente natural. Não sei se em função da gente trabalhar muito em estúdio também, a gente já tem aquela sonoridade um pouco mais pura, né, que estúdio é uma coisa que tem que ser muito bem feita, muito bem tocada, muito bem executada. E a gente consegue trazer isso para o ao vivo também, sem querer, né? Então, vamos lá.